A questão da luta pela isenção do IPVA, uma semana de muito agito, Luiz, muita coisa aconteceu, mesmo porque o Ministério Público de São Paulo, através do inquérito cível que foi instaurado, está buscando apurar possíveis problemas criados pelo governo do Estado para que a isenção do IPVA seja concedida para a pessoa com deficiência. Olá amigo Luiz Portinho, olá amigos da Paradisporto TV, que legal estar mais uma vez com vocês, trocando essa informação entre Diário PCD e a Paradisporto TV. Muito obrigado pela oportunidade, eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro penteado para trás, uma camisa de gola polo com listas azuis e branca, ao fundo uma parede branca e um quadro de um momento em que senhoras estão numa sala, todas costurando, um quadro muito bonito por sinal. Não estou nos estudos do Diário PCD, mas a informação não para, né Luiz? Luiz, e eu quero compartilhar com vocês, de todos da Paradisporto TV, da RS Paradisporto, o que aconteceu nesta semana, principalmente em São Paulo, sobre a questão da luta pela isenção do IPVA. Uma semana de muito agito, Luiz, muita coisa aconteceu, mesmo porque o Ministério Público de São Paulo, através do inquérito cível que foi instaurado, está buscando apurar possíveis problemas criados pelo governo do Estado para que a isenção do IPVA seja concedida para pessoas com deficiência. O doutor Paulo Destro, um dos membros do Ministério Público de São Paulo, comanda esse inquérito cível. Na terça-feira, aconteceu uma audiência virtual entre o Diário PCD, que é o denunciante de tudo isso, a Comissão 48, o Podemos Sim PCD, numa audiência mediada pelo doutor Paulo Destro, membro do Ministério Público, com funcionários do alto escalão da Secretaria da Fazenda. Tivemos lá três funcionários do alto escalão e, nesta audiência, representantes do Podemos Sim PCD e da Comissão 48 apresentaram todas as demandas em relação às dúvidas criadas depois da nova lei para a isenção do IPVA. Muitas dúvidas, muitos comentários foram feitos, um início de audiência virtual um pouco tumultuada, mas depois as coisas caminharam bem, Luiz. Sobre a mediação do promotor Paulo Destro, o assunto fluiu. A Secretaria da Fazenda admitiu pegar todas as demandas apresentadas pela Comissão 48 e pelo Podemos Sim e levar essas demandas para o secretário estadual da Fazenda e também para o governador. A coisa caminhou muito bem, Luiz. Eu vou te dizer, eu fiquei muito empolgado com a audiência e com os resultados que podem acontecer pós-audiência. Quais seriam esses resultados, Abrão, em relação ao IPVA de 2022? Um deles é acabar com o prazo de 31 de julho, que é o prazo dado pelo governo para que todas as pessoas com deficiência façam um novo pedido. Esse prazo é simplesmente, é humanamente impossível ser atendido. Um dos pedidos foi esse. Outro pedido foi que o Estado devolva o valor daqueles que pagaram algo de 2022 e estão agora com o processo deferido. Então, são detalhes que estão dificultando a vida da pessoa com deficiência e, nesta reunião com a Secretaria da Fazenda, a coisa caminhou bem. Nós devemos ter aí, na próxima semana, uma devolutiva da Secretaria da Fazenda sobre essas demandas da Comissão 48 e do Podemos Sim e PCD. Muito bom! Uma reunião produtiva, mediada pelo promotor Paulo Destro. Muitíssimo boa reunião na terça-feira. Antes de eu começar a falar da reunião da quarta-feira, que era uma reunião com o Imesc, eu peço para todos vocês não esquecer de deixar o like aqui na Paradesporto TV, esse trabalho brilhante que o Luiz Portinho e toda a equipe da RS Paradesporto tem para levar a notícia para todos vocês. E aí, Luiz, teve a reunião na terça-feira com a Secretaria da Fazenda e a reunião na quarta-feira, dentro do mesmo inquérito civil, seria com os representantes do Imesc, o Instituto de Medicina Social e de Criminalística do Governo do Estado de São Paulo, que será o responsável em credenciar aqueles que farão a perícia nas pessoas com deficiência que desejam obter a isenção do IPVA. Esse Imesc publicou um edital de credenciamento só agora, um edital de credenciamento bastante questionável, publicou um modelo de laudo bastante discutível, um modelo de laudo que parece ser prejudicial de grande extremidade à pessoa com deficiência. E aí, o Diário PCD, como denunciante, foi para a audiência, junto com o Podemos 5, a Comissão 48, e nós tivemos, Luiz, uma postura dos funcionários do Imesc, uma postura bastante triste, eles simplesmente não quiseram participar da audiência, eles simplesmente fugiram daquilo que é mais importante, que é o diálogo. Ninguém ali estava para agredir ninguém, o Diário PCD não agride o servidor público, o Diário PCD questiona o órgão público. O Podemos 5, PCD não está ali para agredir, mas está para levar aquilo que as pessoas com deficiência levam para o Podemos 5, PCD. A Comissão 48 não está ali para agredir ninguém, está para levar propostas, e este era o objetivo da audiência com o Imesc. É questão de questionar onde é que estará a estrutura do Imesc para fazer, por exemplo, 300 mil laudos. Onde virá a estrutura do Imesc para até dia 31 de julho agendar as perícias se não tem perito credenciado? Eles precisavam responder isso para o Podemos 5, para a Comissão 48, para o Diário PCD, na frente do Ministério Público, mas eles preferiram não participar da audiência. O Diário PCD sentiu ali um vestígio, um resquício da censura, da falta de transparência, mas tudo bem, podia divulgar nota no Brasil inteiro, o Diário PCD sofre censura, não vou ganhar nada com isso, sabe Luiz? O que eu preciso é dar informação para a pessoa com deficiência. Então, eu quero agradecer imensamente todas as mensagens que eu recebi de apoio, de solidariedade, sabe, de confiança no trabalho do Diário PCD, mas nós vamos tocar em frente. Mesmo porque esse mesmo pessoal do Imesc, que não quis conversar conosco, vai conversar só com o promotor de justiça na próxima quarta-feira. Eles pediram para conversar, só eles e o promotor de justiça, tudo bem, que conversem com o promotor de justiça de maneira secreta, sigilosa, apesar do inquérito ser público. O importante é resolver essa bagaça, o importante é resolver essa novela que o governo de São Paulo criou para pessoa com deficiência. Sorte de vocês, aí no Rio Grande do Sul, aí no sul do Brasil, que não teve esse problema todo. Mas aqui nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando de cabeça erguida. De cabeça erguida. Quando eles acham que o segmento aceitou a imposição, nós temos o contra-ataque. E cada contra-ataque nosso é macuco no bornal. Cada contra-ataque nosso é assim. Eles se assustam com aquilo que as pessoas com deficiência se organizaram para brigar pelos seus direitos. Tenho uma promessa com você, Luiz. Promessa, hein? Tendo informação, eu estou junto com vocês na Paradesporto TV. Tendo notícia, compartilho com você, Luiz Portinho. E muito obrigado pelo apoio, pela ajuda, pela confiança e pela torcida de vocês. Não resolvemos nada, mas caminhamos para resolver alguma coisa sobre o IPVA em São Paulo. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado por essa parceria. E logo voltamos com mais notícias para todos vocês da Paradesporto TV. Tchau, gente. Obrigado. Não esquece, hein? Deixa o like, curta, se inscreva no canal da Paradesporto TV. Grande abraço. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz.